Música Depois de ficar 5 etapas no interior, o circuito chegou a Goiânia. E chegou na Goiânia da mesma plenitude, da mesma perfeição e satisfação de todo mundo que corre. O SESC é conhecido por promover excelentes eventos na área de esporte e lazer. E não seria diferente aqui em Goiânia. Tivemos mil inscritos, todo mundo terminando o circuito e terminando bem. Sempre assistido pelo nosso kit post, todos os serviços da corrida. Então o evento está acontecendo como o SESC tem história, há mais de 20 anos fazendo corrida. E é um circuito nacional. Não é somente aqui, é o Brasil inteiro fazendo este circuito em prol do esporte, em prol da saúde e trabalhador do comércio. Sempre eu dou o meu melhor em todas. Então assim, pra mim, eu tô assim, ó, feliz demais por ter conseguido o primeiro lugar. Música O Sistema ESO, nossa Pé Comércio SESC Renato, tá de parabéns. Por quê? Tá fazendo um vento para a sociedade. E a sociedade precisa participar. Correr é saúde. É um prazer estar participando da SESC, né? As coisas estão muito bem organizadas. É 2019. Não consegui fazer ela, participar dela, porque a instituição se fechou muito rápido. Mas eu tava muito bem organizado. Tô muito satisfeito pela minha colocação. Consegui superar meu tempo. Quero agradecer demais também pela minha organização. O circuito SESC está de parabéns pela organização. Muito bom, tanto parabéns. Estou feliz por participar desse evento aqui, apoiando, apresentando inclusive o nosso diretor regional, o Leopoldo Beiga Jardim. Parabéns pra unidade. Parabéns para o SESC Goiás. Parabéns pra essa gestão. E parabéns a sempre tudo. Para todos aqueles que estão participando desse magnífico evento que são os atletas. Eu costumo participar sempre das corridas, né? Já tenho uns 5 anos que eu tô participando. É a primeira vez que eu ganho na classificação geral. Tô bem feliz. Mas o importante é a diversão. Você sentir... Você pode, né? Todo mundo pode conquistar. Não é só questão de premiação, primeiro ou segundo lugar. O importante é que a gente pode desafiar e conseguir nosso clínico. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer?